Com a quarentena, como fugir dos eletrônicos e manter uma rotina de atividades saudáveis para as crianças, adolescentes até. É o que vamos ver na reportagem. Na casa da Larissa, os dias de quarentena viraram de muitas atividades. O maior desafio para ela é o mesmo de muitos pais. Driblar o celular, o tablet ou videogame. Dá para deixar eles livres, até porque eles estão 24 horas dentro de casa. Porém, eu não queria interromper aquilo que o ano letivo já começou, né? Aquilo que eles já começaram a aprender. Com dois filhos, o que a Larissa resolveu fazer? Um quadro de atividades. Nada como obrigação, mas um lúdico no dia a dia, dentro de casa. Algo simples, né? Feito à mão. Todo mundo pode fazer isso em casa. E o que eu trouxe de conteúdo, basicamente, é aquilo que eles já estavam aprendendo. E alguma coisa que eu sabia que eles poderiam utilizar durante o ano letivo, durante a vida. Em tempos em que o quintal da rua vira o quintal dentro de casa, pais com os filhos, qual é a melhor indicação? É preciso ter cuidado com a saúde mental, a ansiedade. E para isso, boas alternativas podem ajudar. Essa pedagoga, doutora em educação, fala que em todas as fases, infância, adolescência, dá sim para realizar diversas atividades juntos. É muito importante explicar para as crianças o que está acontecendo. Todas elas têm que saber. A partir do momento que a criança entende o processo, ela faz parte do processo. Então, vamos brincar de casinha. É hora da mamãe lavar a louça, é hora do papai arrumar alguma coisa, vem participar junto. E uma brincadeira muito legal que está acontecendo é assim, de hora em hora vai tocar um barulhinho e é hora da gente fazer higiene. Então, vamos lavar as mãozinhas, vamos passar o álcool, enfim. Cuidar nesse momento. É hora da família se reunir mais, é hora dos adolescentes sentarem para um happy hour com seus pais. E se o clima em casa começar a ser de preocupação, ansiedade para as crianças ou os maiores, é preciso dar uma atenção maior. Com leveza e a presença dos pais, o ambiente deve ser de uma nova rotina. Quem sabe a casa que na correria servia de passagem, passa a ser o coração das risadas, das brincadeiras e papos nos próximos dias. A escola estimula demais, o nosso papel na escola é o estímulo e esse estímulo não pode parar. Então, quando a criança não estiver entendendo por que ela está presa, é hora da gente explicar novamente, bem lúdico, por que estamos confinados. dos momentos que a questão da saúde está exigindo. E também a segunda questão que é, talvez seja um momento para a gente participar, para a gente estar um pouquinho mais juntinho e a família levar isso de uma forma mais leve. Levez agora seria o mais importante, né? 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 Amém.